Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, é o tema do nosso itinerário de leitura filosófica de hoje. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballoon. A gente tá aqui na nossa playlist do VEDA, vídeo todos os dias de abril, e hoje eu quero contar pra vocês a melhor maneira de ler São Tomás de Aquino, de acordo com a minha opinião, com a minha visão. A gente, pra ler Tomás de Aquino, precisa entender que ele é um filósofo aristotélico. Ele baseia-se na teoria aristotélica pra dar uma atualizada filosófica no pensamento cristão. Então é muito importante que, ao ler Tomás de Aquino, você tenha pelo menos um conhecimento básico de Aristóteles. E a porta mais interessante de entrada pra obra do próprio filósofo é pegar aqueles escritos que ele fez, analisando as obras do filósofo Aristóteles. Ou seja, ali você já entende como ele percebe, recebe e reinterpreta a obra do Aristóteles. Eu vou indicar aqui, então, algumas leituras que acontecem essas análises. Três comentários muito interessantes. Primeiro, o comentário à metafísica de Aristóteles. Depois temos um comentário sobre o texto da interpretação de Aristóteles. E também temos um texto, um livro chamado Comentário ao Ética Anicômaco de Aristóteles. Você lendo esses textos, você vai entender melhor como que Tomás de Aquino, então, interpreta Aristóteles. É importante pra entender Aristóteles? É. Mas também é uma maneira de você ver como que o filósofo medieval concebe a obra do autor grego. Agora, como é que eu leio, então, o pensamento filosófico original do Tomás de Aquino? Vou fazer o seguinte, eu vou apresentar pra vocês aqui um itinerário que não é só de obras. Eu vou pegar também a Suma Teológica, que é a obra principal do filósofo. E vou escolher dentro da Suma Teológica, que é gigantesca, alguns textos mais voltados pra filosofia. Primeiro, então, eu coloquei a questão número 1, que é o que é e o que abrange a doutrina sagrada. Dentro dessa questão, vão ser atrapalhados alguns temas antropológicos, epistemológicos e também filosóficos que baseiam a doutrina cristã e católica, que ele está defendendo naquele momento ali. É importante você ler essa primeira questão, porque você entende a base filosófica da teologia tomásica. Depois, você vai ler a questão de 2 a 14, que vai falar sobre Deus, uma interpretação filosófica, né? Onde ele vai falar, por exemplo, das provas da existência de Deus. Depois, você vai ler de 15 a 17, onde está o texto sobre a verdade e conhecimento, que é uma teoria mais do conhecimento mesmo, é uma epistemologia. Nas questões 47 a 49, você vai ver como é que ele distingue as coisas, classifica essas coisas e também trabalha o problema do mal, já falado lá por Santo Agostinho. E nas questões 75 a 93, vai estar ali o escopo da antropologia tomásica, onde ele vai trabalhar alguns temas como alma e corpo, vontade, livre-arbítrio, vai falar sobre a mulher, vai falar sobre o conhecimento, as funções do intelecto. Depois, então, na segunda parte da obra Suma Teológica, você parte para as questões de 6 a 21. Ali estão outros temas muito interessantes, que complementam esses primeiros, como, por exemplo, os atos humanos e a relação dos atos humanos com a vontade. Alguns parágrafos depois, algumas questões depois, vão refletir, inclusive, algumas paixões da alma, que são as questões 22 a 48. Ali nesse meio também, ele vai falar um pouco sobre pecado, e aí já vai introduzir a questão teológica, e eu não indico nesse momento que você leia, porque a gente está querendo tirar exatamente as bases filosóficas do pensamento dele. E se depois você quiser se arriscar um pouco mais para entender a visão metafísica do Tomás, nós temos um textinho bem curtinho, mas bem difícil também, chamado Entiescência. Mas se você conseguiu encarar todas essas seleções aqui do Suma Teológica, tenho certeza que quando você chegar lá no Entiescência, você vai estar mais preparado para entender esse livro. Então, por hoje é só. As dicas são essas. Se você conhece outro texto do autor, se você tem uma outra visão sobre esse itinerário e quer comentar comigo, quer dar a sua dica de leitura, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente conversar. No box de informações aqui do vídeo, eu vou deixar todos os links de compra e também aqueles livros que podem ser baixados gratuitamente na internet. Não vá embora sem se inscrever no canal se você é novo por aqui, de deixar o seu joinha, o seu curtir, clicar no sininho das notificações para receber notificações do canal sempre que sair novidade por aqui. A gente se vê amanhã e tchau!